Se você é, de fato, a expressão de uma criação infinita já existente, você tem bem aqui e bem agora a habilidade de acessar esse infinito, de todas as maneiras que servem para esta ideia que está criando sobre você mesmo, dentro da sua experiência atual, você tem a habilidade de acessar qualquer coisa que é relevante, tudo que é relevante para sua definição de vida como você a criou na sua experiência local da existência e quando você encontrar maneiras de aquietar a sua mente, de se soltar da resistência ou achar pensamentos que sejam livres de resistência e aprender a permanecer conscientemente em alinhamento vibracional com quem você realmente é, então você começa a ver o mundo com os olhos da fonte, você começa a entender as coisas como elas realmente são, a distorção de todas as coisas começam a desaparecer, seu propósito e motivo de viver começam a tomar conta de você e o mais importante, você começa a entender o seu lugar nesta expansão, seu lugar no universo e então o que acontece com você é que seus sentimentos de bem estar e merecimento, seus sentimentos de auto apreciação, começam a te envolver e permeiam tudo o que você é e se propagam até os limites deste universo ilimitado e ajuda a todos que entrarem em contato com você, até mesmo nas maneiras mais futis, porque você está conectado e ativamente ligado a fonte dentro de você, você não é mais um fragmento, uma sombra de quem você é, você é quem realmente é, você existe, quando entender isso por inteiro, se torna automaticamente aparente que existe apenas o agora, que o tempo é apenas uma ilusão, mas que a sua experiência é real, quando você o cria na sua consciência, mas o que isso significa, é que relativo ao conceito do tempo, se você existe agora, você sempre existiu e sempre existirá, então você é eterno, você é infinito, deixe que isso se torne óbvio o importante é você entrar em alinhamento com aquilo que é de verdade, em outras palavras, entrar em alinhamento com quem você se tornou, então nós temos que te contar essa história, apesar de que muitos já escutaram isso antes, mas escute agora, como se não tivesse escutado antes, porque isso é quem você é, isso é como tudo se encaixa, você igual energia da fonte, antes de você entrar nesse corpo físico, energia da fonte, escute-a e tente abraçá-la, você pode senti-la, energia da fonte, absurdamente grande, bem, se vire com ela, energia da fonte igual você, energia da fonte, antes de você vir para esse corpo físico, você, o gênio, o brilhante e a força de Deus, Deus, que você é, você igual energia da fonte.